O Anel Solar está presente na Intersolar desde 2018 e é sempre uma alegria muito grande a gente ver na nossa frente o quanto que o mercado de energia solar vem crescendo ano após ano. É uma época muito importante, super especial para a gente, que é quando a gente tem a oportunidade de receber os nossos clientes e apresentar todas as novidades que a gente vai estar divulgando também ao longo do ano. Esse ano, principalmente, a gente está mostrando aqui os produtos da nossa marca Zetron que estão tendo uma procura muito grande, além das baterias de lítio e as estações de recarga. Estamos participando pela sexta vez consecutiva da Intersolar, onde a gente traz todos os nossos produtos, apresenta o nosso serviço e nessa oportunidade trouxemos os nossos carregadores portáteis, nosso carregador Wallbox e também o nosso carregador DC, que é um lançamento que a gente trouxe para essa feira. Venha conhecer a Nel Charge, o futuro Conect. Um dos nossos valores cita, somos gente e gostamos de gente. Então, também é uma oportunidade para a gente estar frente a frente com os nossos clientes, parceiros, fornecedores e reunir toda a nossa equipe, que trabalha com muita dedicação para construir esse evento para todo mundo que vem nos visitar. Isso nos enche de energia para seguir trabalhando cada vez mais para acelerar o crescimento da energia fotovoltaica no Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.